Olá turma, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que vocês estejam se cuidando, né? Pra que a gente consiga superar esse momento difícil. Manter distanciamento, utilizar máscara, é muito importante, né? Pra que a gente não dissemine o vírus, pra gente não ficar doente. Espero que estejam todos bem, que a gente vai passar por esse momento, se Deus quiser, da melhor forma possível pra gente estar logo, logo, pertinho, podendo ter aula presencial. Então, pra quem não me conhece ainda, sou a professora Patrícia, professora de língua portuguesa de vocês. Vamos continuar juntos durante esse ano letivo, né? E hoje a gente inicia o nosso segundo bimestre, né? Segundo bimestre do nosso ano letivo. Com novos assuntos, né? Hoje a gente vai tratar de um assunto que vocês já estão vendo aí, né? Um spoilerzinho. E a gente vai falar um pouquinho sobre verbo, né? Classe gramatical verbo, né? O que é que o verbo vai me dizer, né? Na comunicação, né? O que é que ele vai... Qual a intenção do verbo me comunicar? O que é que ele me comunica, né? O que é que ele quer dizer, né? E aí, gente, eu trouxe aqui uma frasezinha pra vocês. Acorda, levanta, vai ganhar a vida. Passou tão rápido, passou tão rápida a vida, né? E aí, a gente vai voltar no finalzinho pra gente descobrir quais os verbos, né? Depois de a gente ver o assunto, a gente volta pra ver quais os verbos que estão aí na frase. Primeiro, vamos saber o que é um verbo. Vocês já devem ter estudado lá no sexto ano o que é um verbo. A gente vai relembrar pra vocês, né? Fazer essa revisãozinha, né? A gente vai estudar um pouquinho sobre as flexões do verbo, tá certo? Como assim tinha flexões do verbo? A gente vai ver, com calma. O que é o verbo, gente? O verbo é uma palavra que ela pode variar em número. O que quer dizer variar em número? Singular ou plural. Em pessoa. O que é que quer dizer, tio? O verbo variar em pessoa. Aí, gente, é a pessoa do discurso, né? As pessoas são indicadas pelo pronome pessoal do caso reto. Os eles estudaram lá no início do ano, os pronomes, né? Pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Vai variar em pessoa. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Vai variar em modo. Modo indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo, gente, a gente só vai ver na próxima aula. A gente vai aprofundar melhor o que quer dizer cada um, né? Desses modos verbais. O verbo expresso no modo indicativo, ele vai me dizer uma coisa. O verbo expresso no modo imperativo, ele vai me dar a ideia, né? Já uma ideia diferente do modo indicativo e assim do imperativo. Tá certo? E a gente vai ver na próxima aula. O verbo vai variar em tempo. Presente, passado ou futuro. Tá? E ele vai expressar, ele vai indicar, gente, ações, estados ou fenômeno da natureza. Tá? Quando eu pratico uma ação, tá? Eu pratico uma ação que pode estar sendo feita no presente. Pode estar... Pode ser uma ação que já foi feita, já foi praticada, então ela vai me indicar passado ou ela ainda vai ser realizada. Ela vai expressar o futuro. A maior parte, gente, dos nossos verbos, digamos que 80% ou 90% dos nossos verbos são expressos por ações. A ação de comer, a ação de beber, a ação de correr, a ação de falar. Tá? Se a palavrinha expressa uma ação, ela é um verbo. E se eu consigo variar essa palavrinha em número, pessoa e tempo, ela também é um verbo. Como é que eu descubro, tia, se ela varia, se ela vai variar em número, pessoa e tempo? Eu vou conjugar a minha palavrinha. Como assim? Eu vou colocar nas pessoas verbais. Eu como, tu comes, ele come. Consegui conjugar? Consegui, né? Então, ela variou em tempo. Eu como, eu comia, eu comerei. Comerei, futuro. Comia, passado. Como, presente. Então, ela variou em tempo. Então, eu sei que é um verbo, né? Consegui conjugar. Falar. Eu falo, tu falas, ele fala. Estamos falando aí, né? Estamos variando em pessoa. Eu, tu, ele. Em tempo. Eu falei, tu falarás, ela falará. Variou em tempo. Eu falo, é uma ação que ocorre no presente. Eu falei com ela ontem à noite. Eu falei, vai variar em tempo, em uma ação que ocorreu no passado. Pode indicar, gente, o verbo pode exprimir, né? Ele pode indicar também, além de ação, estado, né? O estado em que aquela pessoa se encontra, né? Aquela pessoa de quem eu falo, né? ou, né? De quem se fala, a quem se fala. Por exemplo, ele estava triste. Perceba aí o verbo estar, né? Ele está indicando o estado da pessoa de quem eu estou falando. Ele, né? Ele estava triste. Então, o estado em que ele se encontrava era um estado de tristeza, tá? Então, o verbo estar aí exprime uma ação, tá? O menino permaneceu doente durante a semana. É o estado em que ele estava, é o estado de doente. Ele permaneceu. Vamos conjugar. Eu permaneço, tu permaneces, ele permanece. Consigo conjugar? Consigo. Então, sei que é um verbozinho. E o verbo também, gente, pode exprimir, né? Pode indicar fenômeno na natureza. Chover, nevar, trovejar. Certo? Vamos aos exemplos aqui para ver se fica mais fácil. O professor ensina. Aí eu já indico qual o verbo, né? Ensinar. Expresso uma ação de ensinar. Como é que eu vou saber, tia? Ter certeza se é um verbo. Vamos conjugar. Eu ensino, tu ensinas, ele ensina. Nós ensinamos, pronto, consegui conjugar. Eu ensinei, ele ensinará. Consegui variar em tempo, né? Presente, passado e futuro. E em pessoa, eu ensino, tu ensinas, ele ensina. Conseguiu variar em pessoa. Também eu sei que é um verbo aí, tá? É uma ação que ela ocorreu em algum momento, presente, passado ou futuro. O professor ensina. Essa ação de ensinar está ocorrendo em que tempo? Tempo presente, né? O professor ensina. Se eu falasse, o professor ensinará amanhã. Essa ação ocorrerá no momento futuro. O professor ensinará amanhã. O professor ensinou ontem. Essa ação ocorreu no passado. Ele ensinou. Quem é a pessoa? No caso, o professor ensina, né? Eu estou falando de alguém, estou falando dele, né? Ele ensina. Então, a pessoa verbal é o ele, tá? Vamos comprovar. Eu ensino, tu ensinas, ele ensina, né? Ele ensina. Então, terceira pessoa do singular. Porque eu estou falando de uma única pessoa. Eles ensinam. Eles ensinam. Eles, né? É mais de uma pessoa. Não se é uma única pessoa que ensina. Mais de uma pessoa. Então, eu tenho um plural aí, né? Eles ensinam. Primeiro. terceira pessoa do plural. Eles ensinam. Vai ter aí já já, gente, um quadrinho aqui. Eu vou mostrar pra vocês as pessoas. E aí, vocês vão conseguir visualizar melhor, tá? O verbo, gente, ele vai se flexionar. Falei um pouquinho das flexões do verbo, né? E aí, a gente vai conversar um pouquinho. As flexões do verbo. Em número. se ele vai estar no singular ou no plural. Ou em pessoa. Se é a primeira, segunda ou terceira pessoa. Lembrando que essas pessoas, gente, elas estão relacionadas às pessoas que participam da comunicação. Eu, tu, 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 a pessoa a quem se fala. E o ele, a pessoa de quem se fala. Eu, a pessoa que fala, né? Eu, sou uma única pessoa. Então, o eu está no singular. Eu, é a primeira pessoa do singular. tu, a pessoa a quem se fala. E é uma única pessoa. Eu me comunico com o tu, né? Com você. Né? Eu me comunico com o tu. O tu, a pessoa a quem se fala. Então, é a segunda pessoa do singular. O ele, a pessoa de quem se fala. Terceira pessoa do singular. Por que é singular? Porque é uma única pessoa. Nós, primeira pessoa do plural, né? Mais de uma pessoa ali que está, né? Praticando a ação. Nós comemos ontem. Praticou a ação de comer. Quantas pessoas? Foi só a única pessoa? Nós. Quando eu falo nós, isso indica eu e mais alguém. Pelo menos mais uma pessoa. Nós comemos ontem. Então, é um plural. Se trata mais de uma pessoa, né? Então, eu tenho a primeira pessoa do plural. O nós, né? O eles. Eles estudam, né? Estou falando de alguém. De quem se fala. Eles estudam. É mais de uma pessoa. Então, terceira pessoa do plural. Eu, tu, ele, nós, nós, vós, eles. São as pessoas verbais. As pessoas que participam da ação, que praticam uma ação. Tá certo? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Ela comeu pizza ontem. Qual o meu verbozinho? Indico uma ação. Ação de comer. Vou me certificar que é um verbo. Vou conjugar. eu comi, ele comeu, nós comemos. Consegui variar em pessoa, né? Quiser variar em tempo. Eu comerei, ele comeu. A ação está no passado. Então, aí eu sei que eu tenho o meu verbozinho. Quem praticou a ação de comer? Ela. Né? A pessoa de quem se fala. Ela. Ela é a terceira pessoa do singular. É uma única pessoa. Se eu falasse elas comeram pizza, mais de uma pessoa estaria participando da ação de comer pizza. Elas. Então, eu estaria terceira pessoa do plural. Fomos ao cinema domingo. Vamos achar o nosso verbinho. Fomos, né? Conseguiu conjugar? Verbo ir. Eu fui, ele foi, nós fomos. A pessoa não está explícita a pessoa, desculpa, a pessoa não está explícita aí, né? Nós fomos, né? Ela está omitida, mas quando eu for conjugar eu sei que é o nós. Eu fui, nós fomos, né? Eles pularam na piscina. Qual o meu verbo? Qual a ação? A ação de pular. Quem praticou a ação de pular? Eles. Mais de uma pessoa. Então, eu tenho a terceira pessoa do plural. Eles pularam na piscina. Vamos tentar conjugar o verbo pular. Eu pulei, tu pulaste, ele pulou. Nós pulamos, eles pularam. Né? Então, eu consegui conjugar. Se eu conseguir conjugar, eu tenho certeza que é um verbo. Tá certo? E aí, gente? A gente já falou também um pouquinho sobre isso. Sobre os tempos verbais. Ele vai faccionar em número, singular ou plural, em pessoa. Primeira, segunda ou terceira pessoa. vai flexionar em tempo. Né? Que vai me indicar o momento em que a ação foi realizada. Se ela foi realizada no presente, no pretérito ou no futuro. O pretérito, gente, é passado, tá? Presente, pretérito ou futuro. indica a ação foi realizada naquele momento. Eu como pizza. Eu como pizza. A ação está sendo realizada naquele momento, né? Em que se fala. pretérito ou passado indica a ação que indica que a ação é anterior ao momento presente. Ela aconteceu no momento que já passou, né? No momento passado. Eu comi pizza ontem. A ação de comer pizza ocorreu no passado, tá? No futuro, ela vai indicar a ação que ainda será realizada no momento futuro, no momento posterior. Eu comerei pizza amanhã. Essa ação ainda vai ocorrer. Eu ainda vou comer a pizza, né? Então, a ação vai ser praticada no futuro. E aí, eu trouxe um quadrinho aqui pra vocês pra gente entender, assim, de uma forma lúdica, né? Os tempos verbais. Percebam, aí, que na primeira figurinha, ela está com o arroz na boca. Essa ação está ocorrendo naquele momento, no momento presente. Na segunda figurinha, percebam que não há mais nenhum arroz no prato. Ou seja, a ação de comer, ela já foi realizada. Ela aconteceu no momento, né? Que já ocorreu. Ela já ocorreu dela comer o arroz. Na terceira figurinha, ela está olhando o arroz, né? Ela ainda vai realizar aquela ação de comer o arroz. Então, tá num tempo futuro. Vamos colocar aqui o nosso verbinho nos quadrinhos corretos. no primeiro quadrinho que ela está comendo o arroz, a ação está sendo realizada o quê? No presente. Bia, arroz, Bia, come arroz. A ação está sendo realizada no presente. Bia, come arroz. Na segunda figurinha, já não tem mais arroz no prato. Então, ela já praticou a ação, né? Então, a ação é realizada no passado. Bia, comeu arroz. Terceiro quadrinho, a Bia ainda vai comer o arroz. A ação vai ser praticada no futuro. Bia, comerá arroz. Tá certo? E aí, gente, os nossos verbos, os verbinhos, essa palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza, ela vai ter desculpa, ela vai ter ela vai ter conjugações, tá? O verbo pode ser da primeira conjugação, da segunda conjugação ou da terceira conjugação. Se o verbo terminar em a R, ele vai ser um verbinho da primeira conjugação. Amar, saltar, cantar, falar, percebam que todos terminam com o a R, tá? Então, eu tenho o verbo da primeira conjugação. Verbo da segunda conjugação, quando o verbo terminar em é R ou O-R. Escrever, viver, por, veja que o por é com O-R, né? Ler, né? Todas essas palavrinhas expressam ações, tá? E ela termina com a R. Se terminou com a R, ela faz parte da segunda conjugação. Terceira conjugação termina em R. Partir, dormir, sentir, sorrir, são ações, né? Essas ações, né? O verbinho termina em IR, tá? Então, são verbos da terceira conjugação. Nós temos três tipos de conjugação. Primeira, segunda e terceira. primeira terminou com a R, segunda com a R ou O-R e a terceira com I-R. Como é que eu vou saber se é verbo, Tia? Vamos conjugar. Eu amei, ele amou, nós amamos, eu saltei, eles saltaram, eu cantarei, ele cantou, consegui conjugar, expressa uma ação, consegui conjugar, variei em tempo, em pessoa, então eu tenho um verbo. E aí, gente, para a gente conseguir visualizar melhor, eu trouxe um quadrinho aqui com as conjugações. Para não ficar muita informação na nossa cabeça em uma única aula, eu trouxe aqui o quadrinho para a gente conseguir visualizar, mas eu vou explicar melhor cada um desses tempos verbais na próxima aula, tá? E aí, as pessoas verbais, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Presente, do verbo cantar, verbo cantar da primeira conjugação, termina com a R, tá? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. A ação de cantar está ocorrendo naquele momento, no momento presente, tá? Pretérito, o que é o pretérito? A ação que ocorreu no passado, nós temos três tipos de pretérito, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, e o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito, gente, ocorre quando a gente está falando de um passado muito distante, tá? Um passado que ocorreu há muito tempo, e aí eu uso o verbo mais que perfeito. Eu vou explicar isso melhor na próxima aula, para a gente não se confundir, dando só um pequeno spoiler. Ele vai ter sempre essa terminação, urar, eu cantara, eu bebera, eu falara, tá? Pretérito perfeito, eu cantei, tu cantaste, ele cantou, eu falei, eu dormi, então vai ser essa terminaçãozinha. Pretérito imperfeito, eu cantava, eu falava, eu saltava, eu amava, então vai ter essa terminaçãozinha, vá, tá certo? E o futuro do futuro, calca uma ação que ainda vai ocorrer, nós temos o futuro do pretérito, e o futuro do presente. No futuro do pretérito, eu cantaria, eu beberia, eu dormiria, eu dormiria, futuro do presente, eu cantarei, eu falarei, eu beberei, sempre essa terminação, urei, né? No futuro do presente. E aí, gente, quando eu utilizar o pretérito perfeito, ele vai me indicar que uma ação ocorreu em um passado, mais em um passado, que eu ainda vou explicar para vocês, eu não quero adiantar, né? Mas a gente vai utilizar com uma determinada intenção, tá? Quando eu utilizar o pretérito perfeito, tem uma intenção, quando eu utilizo o imperfeito, tem outra intenção, quando eu utilizo o mais que perfeito, é uma outra intenção, que é um passado muito distante, e assim ocorre com o futuro do presente, o futuro do pretérito. E aí, a gente vai ver isso melhor na próxima aula, para não ficar, né, muito extenso, nem ficar muita informação na única aula. E aí, na próxima aula, gente, a gente vai continuar o assunto de verbo, e a gente vai trabalhar com os tempos verbais e vai trabalhar com os modos verbais, que é o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo, tá certo? Vamos voltar lá para aquele quadrinho, só para a gente encontrar os verbos. Acorda, levanta, vai ganhar a vida. Passou tão rápida. Encontre para mim os verbos, né, dessas orações. Acordar é uma ação? É uma ação, né, a ação de acordar. Vamos ter certeza, esse é um verbo, vamos conjugar, eu acordei, ele acordará, nós acordamos, então, consegui conjugar. Consegui variar em pessoa, consegui variar em tempo, presente, passado e futuro. Então, eu sei que é um verbo. Levantar. Levanta. Eu levantei, ele levantou, eles levantaram, consegui conjugar, variei em pessoa, variei em tempo, então, é um verbo, né? Pronto. Ganhar. Ganhar. Ganhei. Eles ganharam. Eles ganharão. Consegui conjugar, variei em tempo, variei em pessoa. É um verbo. E aí, gente, espero que tenha ficado claro para vocês. Se tiver ficado alguma dúvida, podem me procurar, vão lá no grupo, tá? Meu nome é Patrícia, tá? Tia, eu preciso tirar uma dúvida a respeito do assunto, da aula. Podem ficar à vontade, que eu vou responder com maior prazer, tá? Um abraço, boa semana, estudem, façam a atividade, se organizem para não acumular atividade, tá certo? E um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.